Música Muito boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Hoje é uma das atividades relativas aos 20 anos do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma longa batalha, é uma batalha longa, criar um Instituto de Estudos Latino-Americanos numa universidade brasileira. É preciso repetir que todas as grandes universidades nos Estados Unidos, as universidades mais afamadas da Europa e inclusive algumas universidades sem grande relevância na Europa, possuem uma cátedra de estudos latino-americanos, um centro de estudos ou um instituto de estudos latino-americanos. E no Brasil, até onde alcança o nosso registro, um instituto com esse perfil consagrado completamente ao estudo da América Latina, só existe na Universidade Federal de Santa Catarina. O que revela um problema intelectual, um problema político seríssimo e uma limitação gravíssima da experiência universitária brasileira. Outros países latino-americanos, especialmente o México, o Equador, a Argentina, a Venezuela, entre tantos outros, possuem centros de estudos de uma tradição latino-americanista que vai da linha editorial de um Fondo de Cultura Econômico, Nelsinho, ou uma biblioteca de Ayacucho, até uma política externa marcada por um estudo sistemático da América Latina. É claro que estou esquecendo aqui, me perdoem, a importância que os cubanos dão para o estudo da América Latina, no Centro de Estudos Americanos, na Universidade de Havana, na Casa de las Américas, que é o principal centro de publicação da literatura latino-americana. E nós nos sentimos muito orgulhosos de ter iniciado há 20 anos aqui essa experiência que contou com a colaboração de, no início, de quatro membros, a Elaine Tavares, jornalista, a Raquel Moisés, a Beatriz Paiva, professor do Serviço Social e eu da Economia, e depois foram se incorporando logo em seguida, na mesma toada, um conjunto de outros professores. Está aqui o professor Valdir José Rampinelli, que também foi presidente do IELA, e é professor do Departamento de História, o professor Paulo Capela, do Centro Esportes, e, bom, agora um conjunto de professores do Serviço Social, da Economia, de Relações Internacionais, e que lá no começo, inclusive alguns do Centro Tecnológico, do CCJ, que participaram conosco dessa experiência de criar, produzir e manter, contra vento e maré, o Instituto de Estudos Latino-americanos. É muito importante registrar que, se vocês buscarem, nas linhas de financiamento da CAPES, do CNPq, dos órgãos de fomento à pesquisa, vocês vão encontrar uma profusão de linhas de financiamento relativas a qualquer tema, menos de maneira consistente para os estudos latino-americanos. Isso mostra que, então, a política oficial do Estado brasileiro, a despeito dos governos, que não apostam decididamente numa linha de latino-americanização da experiência brasileira, que no terreno da literatura, da economia, da política, das ciências sociais, da filosofia, é muito importante. Nós trouxemos aqui, nesses 20 anos, podemos afirmar categoricamente, a inteligência latino-americana. Os maiores intelectuais, os intelectuais mais importantes da América Latina, de uma geração que, inclusive, está desaparecendo nos últimos anos, estiveram aqui no IELA, todos eles. E trouxemos também, nunca descuidamos, a presença de estudiosos da América Latina dos Estados Unidos. E, claro, trouxemos aqui também a inteligência brasileira. Claro que isso não é uma inteligência, eu quero deixar isso muito claro, nunca foi um instituto, um instituto de caráter acadêmico. Nós borramos aqui, eliminamos a diferença entre a crítica e o padrão de trabalho acadêmico que existe na Universidade Brasileira, que é um padrão de trabalho que é se manter alheio às questões políticas. Sobretudo, as questões políticas de extração crítica e anticapitalista e socialista. Os acadêmicos praticam uma certa crítica, uma certa crítica, assim, sem pimenta, como el Chile, mexicano. Praticam uma crítica de bons modos, mas não querem ver a América Latina como uma pátria grande, unida, soberana e socialista. O único território efetivamente livre da América, historicamente, é Cuba, com a Revolução Cubana de 1959. Então, nós no IELA tratamos de recolher essa experiência, foi muito importante, e contamos sempre nessa experiência com muitos alunos, bolsistas, gente que passou por aqui, gente que se tornou professores nas outras universidades, em várias universidades brasileiras. Alguns, como hoje, eu reconheci alguém que participou conosco aqui do Projeto Córdoba. O Projeto Córdoba é um projeto que nós abrigamos no IELA, que é um projeto do Colégio de Aplicação. E nós tivemos alunos, que já são professores, que começaram sua latino-americanização e o estudo da pátria grande, a partir dessa experiência do Projeto Córdoba, do Colégio de Aplicação. Muito importante. Gente que começou, chaparrito, jovencito, de 14, 15, 16 anos, e que tinha como trabalho para efeito de nota, de qualificação, participar das jornadas bolivarianas e fazer a crítica dos intelectuais, dos debates que nós trouxemos aqui. Foram jornadas extraordinárias. Essa jornada tem um caráter diferente, porque a universidade está diferente. Os grandes eventos aqui são os eventos ordenados pela lógica dominante, da mídia dominante. Você veja que, hoje eu perguntei para os meus alunos se eles têm vida esportiva dentro da universidade. Nenhum levantou a mão. Se algum deles tinha vida cultural, nenhum levantou a mão. Um levantou a mão. E hoje, eu pedi se tinha vida política. E nenhum levantou a mão. Quer dizer que a universidade está empobrecida. A presença estudantil aqui está submetida a uma vida que eu não vacilaria em qualificar de miserável nesses aspectos. E se vocês olharem a cena, não só aqui, da Universidade Brasileira, qual é o grande debate que a Universidade Brasileira está fazendo? Ela não está fazendo. Não quero dizer que não tenha talento na Universidade Brasileira. é que essa organização institucional e o papel que o Estado Brasileiro reserva para as universidades não dá exigências teóricas, políticas, científicas para a universidade. E empobrece a vida universitária. E encontra aqui um comportamento acadêmico que, via de regra, é um comportamento anti-intelectual. Embora com as pompas dos doutores. Isso é muito perigoso para a existência da universidade. O povo, o povão que está fora da universidade, olha para nós com uma ideia de que aqui é a casa do saber, a casa da crítica, a casa da ciência e da cultura. E eu afirmo categoricamente que a Universidade Brasileira é tal como está. Não é a casa do saber, não é a casa da crítica, da cultura e da ciência. Então, nós celebramos esse ano os 20 anos do IELA e tínhamos programado dois eventos no semestre passado, mas em função da greve dos técnicos, nós tivemos que adiar, estamos fazendo dois esses semestres. Esse de hoje e amanhã, a apresentação desse livro de Juan José Arevalo, que é um livro muito importante, e amanhã, e quarta-feira, desculpe, quinta-feira, a presença do Antônio Rizério, que eu sugiro que todos vocês assistam, venham ver, um intelectual culto, raro, porque não tem a trajetória universitária padrão, e exatamente por isso tem uma obra muito fecunda do ponto de vista da cultura e da história brasileira. E nós vamos discutir com ele um dos seus livros, seu penúltimo livro, que é Em Busca da Nação. E aqui hoje, eu tenho que registrar o agradecimento aqui do Matheus, do Maico, da Elaine, que estiveram o tempo inteiro, registrar também a presença do Nelsinho Rolim, o diretor da Insular, que abriga a nossa coleção, a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, que nos permitiu traduzir e publicar a obra desse grande filósofo latino-americano, ex-presidente da Guatemala, Juan José Arevalo, curiosamente, pai do atual presidente da Guatemala. Tomara que o DNA conte na determinação da política. Eu sei, professor Rampinelli, também sou cético, mas la vida me da sorpresa, sorpresa te da la vida. E eu queria chamar para essa conversa conversa aqui de hoje. Antes de... Podem subir aqui, Marlon, Jéssica e Luiz Felipe, podem subir aqui conosco, que são os camaradas que traduziram a obra de Juan José Arevalo. E eu queria, antes de passar a palavra para eles e discutir esse livro extraordinário, eu queria mencionar o seguinte. Eu nem lembro, certo, eles vão contar isso, como é que surgiu essa ideia atrevida e extraordinária. Eu juro que eu não estou lembrado, mas aí vocês contam. Mas esse grupo aqui, junto com a Eduarda Murano, estudante de economia, e esses três estudantes de direito, mas são todos gente boa, a despeito da carreira que escolheram, se atracaram para traduzir esse livro do Arevalo. Que é esse livro aqui, que está à disposição de vocês ali, à venda, pela editora Insulana. que é a Guatemala, a Democracia e o Império. Esse livro, eu vou adiantar algo muito rapidamente, é um livro que Arevalo escreveu ao sabor do combate. Quando a Revolução Guatemalteca, que começou em 1944, e se esgota com o golpe de Estado que derroca o presidente Jacobo Arbenz, no calor desse combate, Arevalo, que é um filósofo extraordinário, tem uma vasta obra, eles vão falar, escreveu Guatemala, Democracia e o Império. É um livro que eu reputo uma atualidade extraordinária. Todos os fenômenos novos que nós temos na política hoje, estão plasmados numa lição latino-americana. Numa lição latino-americana. e eu quero confessar para você, eu estou exausto de ouvir novidades. O Brasil está deixando de ser inteligente. E essa profusão de youtuber, podcasts, televisão, tudo isso é de uma banalidade que apresentam para nós coisas novas que já estavam aqui em 1954, em junho de 1954. e os caras vêm me apresentar como coisas novas. E eu fico muito chateado porque isso me dá uma certa consciência da idade, mas também me sensibiliza para a inteligência, porque está aqui, a leitura é fundamental, eles vão falar mais sobre isso. E essa experiência dos três que estão aqui e da Eduarda Murar, que foi também minha aluna na economia, foi muito importante um trabalho deles que eu quero registrar com imensa dedicação, com imensa atenção, com cuidado da dificuldade que é traduzir uma obra do espanhol para o português com zelo, tentando garantir o máximo possível o estilo literário do autor, buscando as palavras certas. Foi um trabalho de ida e vindas, muitas vezes. E eu queria não só felicita-los, como agradecer o trabalho de vocês três, da Eduarda, que deve estar eventualmente nos assistindo ou vai assistir depois, agradecer o empenho com que fizeram e a disposição para estar já eventualmente num outro projeto, que é desse extraordinário marxista argentino, um pensador da mais alta importância, que já tem um livro traduzido em português, que é esse livro Imperialismo e Cultura. um livro que é indispensável, indispensável, um livro que é um divisor de águas na cultura argentina, que já é por si mesmo exuberante, e vai constituir-se aqui numa potência entre nós, se esse grupo aqui fizer o mesmo trabalho que fizeram. Então, eu queria agradecer a vocês e agradecer uma vez mais a presença de todos que conheçam o trabalho do IELA, discutam, divulguem, participem do nosso evento e hoje, amanhã, e sobretudo quinta-feira, a atividade também com o Antônio Rizéria. Então, com a palavra a vocês. Boa noite, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Marlon. Vou começar aqui puxando a carroça, justamente porque... É a primeira vez, a gente tem que se acostumar um pouco com esse processo. Enfim, eu peguei um pouco a tarefa difícil já de iniciar a fala e tentar incentivar vocês a fazer a leitura, o estudo crítico desse livro e aproveitar também e colocar a Guatemala no projeto de pesquisa de vocês. Eu acho que é uma coisa muito importante porque nesse processo todo, que durou mais ou menos dois anos, desde o início da leitura aqui, preparação do texto geral, até a gente concluir a revisão final, a gente encontrou algumas dificuldades justamente para encontrar informações sobre a Guatemala. São dados, textos, livros, são muito difíceis de encontrar e, geralmente, quando a gente encontra é pela pena de americanistas. Então, são estadunidenses que têm como objeto de pesquisa a América Latina e eles também têm como pátria inicial ali a América, os Estados Unidos, grande bastião da democracia e para eles tudo gira em torno disso. Então, a própria revolução de 44, depois o golpe de 54, vai aparecer para eles simplesmente como se fosse o resultado da Guerra Fria. Então, até a própria existência de um capital poderoso como o Night Fruit é completamente ignorada em todas essas análises. Então, a gente acaba tendo que retomar um pouco, fazer uma análise que parte da América Latina, que tem uma ideia de dependência como parâmetro para a gente poder analisar a Guatemala e tentar, de fato, incorporar isso num projeto de pesquisa que tenha com base uma integração latino-americana. e nesse projeto de pesquisa, então, o que a gente pode chamar atenção é justamente para esse papel da Unite Fruit Company na derrocada do governo de Arbenz na Guatemala. Para vocês terem uma ideia, eles entraram no país em 1901, a partir do governo de Estrada Cabreira. E a partir dali, eles fizeram uma certa concessão de terras imensas. A Unite Fruit Company chegou a ter 50% da terra cultivável na Guatemala, cerca de, não sei, mas eles chegaram a produzir somente 7% dessa quantidade toda de terra. Então, era um adfúndio imenso, não produtivo, e que eles utilizavam mão de obra indígena principalmente para esse trabalho. Principalmente uma caráter bem servil mesmo, sem ter uma legislação trabalhista, sem ter uma regulação do trabalho como um todo. Então, a gente tem uma ideia da supra-exploração da força de trabalho que acontecia lá. Além de tudo, essas concessões foram se juntando com a concessão que foram feitas à IRCA, que é a International Railway, enfim, da Centro-América, que é justamente uma uma sessionária da Unite Fruit Company que se tornou dona das estradas de ferro da Guatemala e também de alguns portos que tinham lá. Então, a gente tem ali o porto de Barrios, que é mais em relação ao Atlântico e também tinha algumas outras sessionárias norte-americanas como a Grey Line que era dona do outro porto que era de Tchamperico que é em relação ao Pacífico. Então, basicamente, todos os sistemas de comunicação e comércio dentro da Guatemala eram dominados pelo capital estrangeiro e todos eles capital estadunidense. Então, era mais ou menos essa estrutura. a Unite Fruit Company ela cresceu tanto ela se tornou tão poderosa que ela basicamente se tornou o bastião de todo o governo e toda a ditadura que se constituiu lá. Então, para você ter uma ideia o nosso deixa eu puxar aqui um poema clássico o nosso querido Paulo Neruda no canto geral ele já vai fazer esse comentário chamar de esses a ditadura das moscas as moscas que correram que andam ao redor das bananas da Guatemala e que cheiram a sangue e a marmelo. Então, a gente tem uma ideia de como se constituem essas ditaduras na América Central principalmente na Guatemala um deles justamente é o Jorge Ubico que vai ser ele finalmente derrocado pela revolução de 44 essa revolução que ela vai ter como bastião ali não só na organização mas como uma base moral que é Arbenz Jacobo Arbenz que era um jovem oficial ele basicamente coordenou a revolução de 44 para você ter uma ideia assim como a gente estava numa estrutura ditadorial não só o Night Fruit Company era praticamente dona do país se mantinha a partir da violência que o Jorge Ubico se utilizava de uma chamada lei de fuga de modo que a polícia da ditadura pudesse tirar pelas costas de qualquer opositor que eles colocavam a fugir e aí entrando em fuga eles poderiam assassinar qualquer um então a violência ela foi é uma marca registrada aí da América Central tendo isso em vista a partir de 1941 já ocorreu algumas certas cisões ali em relação ao governo de Jorge Ubico e a partir daí ele já teve uma certa carência de apoio das elites locais que começou a abrir espaço justamente para um processo revolucionário estudantes começaram a realizar manifestações e depois greves de estudantes até que em 44 no início de junho ele aprovou uma lei de aumento salarial para servidores públicos só que ele não incluiu nessa categoria os professores universitários então eles entraram finalmente em greve geraram de fato uma manifestação muito grande que acabou gerando a morte de uma professora a professora Maria Tintilha Recinos e essa morte acabou gerando um estopim da revolução que chegou a levar a renúncia de Rory Rubico só que o movimento não acabou aí porque assim que Rory Rubico fugiu inclusive foi morar na casa da United Fruit Company nos Estados Unidos passou o seu exílio inteiramente lá sendo pago pelos Estados Unidos ele deixou uma junta militar essa junta militar que era comandada pelo general Frederico Ponce Vides e essa junta militar Ponce Vides decidiu manter o processo de ditadura que existia lá a primeira coisa que ele fez foi colocar em andamento uma assembleia constitucional que tinha como base indicados por ele mesmo então esse foi basicamente o ditame desse movimento de Ponce Vides que acabou não gerando muito não durou muito tempo foram basicamente 100 dias de governo de Ponce Vides nesse momento até é possível questionar se não existiria talvez um poder dual nessa organização revolucionária mas como disse não existem muitas pesquisas críticas sobre o assunto então acho que ainda é um espaço muito aberto para a gente discutir mas pensando que poderia então ocorrer um novo movimento reacionário Jacobo Arbens destituiu a assembleia entrou ele e Francisco Arana mandaram todo mundo embora fecharam a assembleia e colocaram em movimento uma revolta militar mesmo e para isso eles tiveram que armar os estudantes e os universitários saindo em praça pública distribuindo armas para os estudantes para eles se organizarem em torno da da seção de blindados do exército que era acomodado pelo Arana enfim isso acabou gerando então essa justamente a revolução de 44 e aí iniciou o processo que a gente chama de primavera democrática da Guatemala e esse processo iniciou justamente com as eleições de uma nova de uma nova assembleia constituinte que vai produzir uma nova constituição em 1945 e uma nova eleição finalmente uma eleição aberta com possibilidade de votos justamente que daí surge Juan José Arevalo e o Arevalo ele justamente foi convidado porque ele era uma referência dentro dos círculos acadêmicos principalmente ele tinha produzido um texto chamado Las Raízes del Cervelismo então ele já tinha iniciado abordando as questões do subdesenvolvimento da Guatemala e era muito reconhecido pelo seu viés progressista e humanista inclusive ele recebeu vou até fazer aqui a indicação como foi reduzido o contato que ele recebeu foi apenas um telegrama que dizia assim Partido Renovação Nacional postula-lo candidato à presidência à república rogamos-lhe encarecidamente aceitar para o bien nossa pátria Juan José Oroço Posadas Carlos Leones Acevedo Razimiro Ordóñez Francisco Escobar são quatro linhas de telegrama que fizeram Arevalo sair do Uruguai e se dirigir a Guatemala para direcionar suas forças nas eleições presidenciais e se tornar o primeiro presidente democrático da Guatemala livre e enfim Arevalo se tornou finalmente um símbolo da revolução e ele conseguiu durante o governo de cinco anos manter de fato o seu o caráter revolucionário o caráter da revolução então primeiro de tudo ele tendo em vista que tinha a constituição e já tinham estabelecido algumas coisas como a necessidade de um código de trabalho já tinham definido o sistema eleitoral novo a própria descentralização do governo que antes era centralizada agora tinham prefeituras municipais que podiam indígenas finalmente serem votados para prefeito por exemplo enfim tinha toda uma reforma que ocorreu a partir da constituição de 45 mas Arevalo veio e colocou isso em prática então ele criou o código de trabalho finalmente estabelecendo leis para o trabalho urbano e também para o trabalho rural ele acabou estabelecendo duas leis que eram basicamente um adiantamento da reforma agrária que depois vai ser colocado em prática pelo Armin ele também criou um instituto guatemalteco de seguridade social e outros outros elementos como até retirar algumas concessões da Unite Fruit Company que eles possuíam na época então ele conseguiu manter uma certa união pensando que infelizmente com a derrocada de Poncivaides não se extraiu não foi um movimento socialista foi apenas um movimento liberal democrático então ainda haviam setores reacionários e aí também surgiam novos setores muito mais radicais então o papel principalmente do Arevalo nesse momento foi de manter essa união democrática dentro do país e claro depois dele finalmente Jacobo Arbens foi eleito como segundo presidente democrático do país e ele era tão de fato querido pela população que o discurso de a propaganda eleitoral dele era traduzida para as línguas Kishi que era basicamente um processo étnico maia que se manteve inclusive um dos poucos textos que falam sobre a Guatemala é esse do Darcy Ribeiro que analisa justamente ele como os povos testemunhos das Américas da Civilização mas enfim acabou isso gerando que Arbens fez um processo que foi além do que era aceitável para o Night Fruit Company que foi justamente a reforma agrária que colocaria todas essas terras que eram improdutivas na mão dos pequenos camponeses e aí a gente tem em vista principalmente que eles eram indígenas essa reforma agrária foi o que justamente levou a destituição e o planejamento do golpe de 54 que vai colocar que simplesmente vai colocar vai impor a renúncia a Arbens e é curioso notar como infelizmente Arbens ele acaba sendo tendo sua memória completamente destituída por uma campanha de difamação muito grande mas não ocorreu a mesma coisa com a Arevalo então se por um lado a Arevalo conseguiu se manter como um símbolo de luta democrática anti-imperialista inclusive no seio da Guatemala então o povo ainda tinha como uma lembrança muito grata do governo de Arevalo o mesmo não ocorreu com o Jacobo Arbens que acabou ficando isolado teve uma campanha da CIA impedindo que ele realizasse qualquer tipo de manifestação pública então toda vez que ele entrava em um exílio diferente foi para o Uruguai foi para o Chile foi para o México as embaixadas impediam que ele fizesse qualquer divulgação pública ele não poderia falar mal por exemplo do golpe na Guatemala não poderia dar detalhes sobre esse processo ele acabou sendo esquecido completamente ignorado tanto que acabou morrendo muito cedo num banheiro de casa no México sem completa sem qualquer honraria diferentemente do que aconteceu com o Arevalo apesar de que agora a memória está sendo novamente recuperada mas passou muito tempo que ele era quase uma memória antiga ele conseguiu retornar para Guatemala na década de 80 mas ele já voltou sem qualquer força política há claro tem um um caso específico que o Arevalo conseguiu participar de uma certa eleição no período da década de 60 ali na própria Guatemala quando ocorre uma ameaça de golpe a Edígor Asfuentes só que nesse caso no momento que o Arevalo põe os pés na Guatemala para competir para essa corrida eleitoral eles dão um golpe em Edígor Asfuentes e novamente o Arevalo tem que fugir do país e tomar exílio por mais 10 anos e aí no final ele acaba retornando na década de 80 e no comentário recente descobriram que ele era tão bem quisto que ele passeava pelas ruas da Guatemala cumprimentando todo mundo agradecendo o apoio de todos todos aqueles que ainda tinham uma memória antiga de Guatemala de Arevalo mas queria só terminar então para que a gente sabe que tem muita coisa para se falar sobre a Guatemala há muita coisa ainda a se descobrir fazer uma pesquisa de fato de documentos coisas que realmente carecem mas queria só citar esse trecho final que Arevalo que Arbenz faz no seu discurso de renúncia lá no dia 27 de junho de 1954 em que ele comenta assim eles tomaram o comunismo como pretexto a verdade é muito diferente a verdade deve ser procurada nos interesses financeiros da empresa futeira e nos demais monopólios norte-americanos que investiram grandes capitais na América Latina temendo que o exemplo da Guatemala se espalhe aos países irmãos latino-americanos a gente acaba esquecendo muitas vezes como a questão principal da América Latina é justamente a questão da dependência e esse processo que nas palavras dos americanistas se torna sempre em torno da Guerra Fria em torno dos Estados Unidos esquece justamente do capital e desse papel enorme que eles tem em derrubar todo o governo que se opõe a isso então pensando justamente na memória pensando naquela frase que é dita com uma certa frequência que não se morre quem se vai mas se morre quem se esquece então é bom que a gente recupere a memória desses revolucionários a memória de Arbenz memória de Arevalo e da revolução de outubro de 1944 na Guatemala obrigado vocês conseguem me ouvir estranho falei microfone vamos lá bom eu gostaria então de começar agradecendo pela presença de todos vocês que estão aqui também pelo convite do Nildo para fazer essa tradução do primeiro livro do Arevalo que é traduzido para o português brasileiro e eu vou falar um pouco sobre a ditadura sobre a ditadura sobre a repressão sobre a luta armada e o Luiz vai falar um pouco sobre o período democrático que vem depois disso então foi a operação Peba Success da CIA com a United Fruit com os monopólios mediáticos com as articulações políticas jurídicas mercenários contratados por Castilho Armas cooptação do exército guatemalteco o apoio da igreja foi tudo isso que conjuntamente derrubou o Arbenz o Arevalo não sabia quando escreveu esse livro o nome da operação mas ele conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e colocar aqui a partir de documentos públicos a partir de matérias de jornal tudo que era relevante para entender o contexto então Guatemala democracia e o império é a síntese do que foram as articulações que foram feitas para a derrubada do governo de Arbenz e bom apesar de realmente o Arevalo não saber o nome da operação naquela época que foi uma coisa que foi divulgada muito tempo depois ele conseguiu captar que a ideia era na verdade defender os interesses estadunidenses proteger a United Fruit da reforma agrária garantir a superexploração dos trabalhadores urbanos e rurais garantir a livre extração de recursos como níquel e petróleo que tinha sido impedido também pelo próprio Arevalo e impedir a revolução que havia derrubado os governos ditatoriais e que tinha o risco de se espraiar para toda a América Latina como um exemplo então no dia 18 de junho de 54 enfim a cidade de Guatemala é invadida Puerto Barros também se torna um caos e só no dia 20 de junho que vem a informação de que realmente a confirmação de que os bombardeios aéreos eram de fato estadunidenses e a partir disso que o Arevalo começa a escrever esse livro então quando o Nildo disse que ele escreveu ali no calor do momento foi realmente isso ele escreveu durante sete dias então foi no mesmo dia inclusive 27 de junho que ele terminou o livro que foi o dia em que a Arben se renunciou e deixou o poder nas mãos de Carlos Henrique Dias que era o chefe das forças armadas que tinha se comprometido a resistir mas não conseguiu então dois dias depois ele entrega o poder a uma junta militar que é composta pelo que Arevalo chama de vendedor da Guatemala que é o nossa agora foi o Castilho Armas e aí que começa esse grande período de repressão a gente também tem além da própria ditadura militar nesse contexto uma guerra civil que dura 36 anos e vai acabar só em 1996 por meio de um acordo de paz então isso tudo está no livro eu só trouxe aqui para dar o contexto da capa Michael pode ir por favor dizer basicamente esse aqui é um mural de Diego Rivera Gloriosa Vitória é o nome peraí consigo tirar daqui e essa é a capa aqui do livro e na verdade aqui no livro tem um recorte da capa e aqui tem muitas coisas por isso que eu dei essa contextualização inicial porque os personagens que vão aparecer aqui no livro do Arevalo também estão aqui nessa arte do Diego Rivera então ali no canto direito a gente vê alguns guatemaltecos presos e eles estão segurando a bandeira da Guatemala aqui um pouco mais para cá você vê dois camponeses com facas na mão você vê uma moça de vermelho em referência ao comunismo também com uma arma simbolizando a luta armada e aqui tem o rastro de enfim de cadáveres pessoas lamentando a morte de seus filhos e aqui no meio tem o presidente Dwight Eisenhower em formato de uma bomba que sorri e ele está sendo segurado por Foster Dulles que é o secretário de Estado dos Estados Unidos que também segura a mão de Castilho Armas de forma servil em referência fazendo a reverência aos Estados Unidos então atrás também tem Alan Dulles que é quem está com a bolsa cheia de dinheiro que é o chefe da CIA que também participou de toda a articulação e ali do lado no meio tem o John Perifor que é o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala e é ele que faz toda a articulação política para que o poder passe na junta militar para as mãos de Castilho Armas e de resto ali atrás tem as bananeiras tem trabalhadores pegando essas bananas e levando para um navio estadunidense em referência a United Fruit Company e enfim tem o vulcão que dá para ver da cidade de Guatemala a catedral e também tem o arcebispo da Guatemala que está abençoando esses soldados estadunidenses e guatemaltecos então em síntese é isso dessa imagem e ela é bastante forte foi uma excelente escolha não sei se foi o Nildo se foi o Nelsinho mas aqui na capa ainda tem um detalhe a mais porque todos os traidores todos os que representam o imperialismo estão em cinza enquanto na imagem original só o Dwight Eisenhower está em cinza então acho que é um detalhe também que não podia passar despercebido aqui para a gente então basicamente sobre a capa era isso que eu queria comentar com vocês e entrando que no período da ditadura que vai de 54 até 85 bom a gente vai ter uma sucessão de governos que são digamos que um pior que o outro a gente tem Castilho Armas que é assassinado em 57 e tem eleições constantemente só que são eleições fraudulentas então é mais a sensação de normalidade que é dada ali mas realmente a cada governo que passa a repressão aumentava a polícia nacional o exército se organizavam cada vez mais para fazer essa repressão de forma mais sistematizada a gente vê depois que eles tiveram auxílio da CIA para isso também então tem várias questões aqui que ainda não estão muito bem resolvidas em síntese sobre a ditadura foram mais de 250 mil mortos e desaparecidos isso só foi conhecido lá por 2005 eu vou comentar um pouco sobre isso depois e eu queria falar também um pouquinho sobre a luta armada porque com a revogação ali da constituição de 45 os sindicatos e associações elas foram partidos de esquerda foram todos dissolvidos então só eram permitidos organizações políticas que fossem anticomunistas basicamente então a gente tem uma série de organizações aqui um tempo depois são permitidas organizações paramilitares para fazer essa perseguição aos comunistas então é realmente um período bem bem tenso assim da história e foi aplicado obviamente um plano econômico ditado pelo FMI que previa essa estabilidade esse rebaixamento de salários todas essas questões que claramente eram o objetivo desse golpe militar aqui e em meio a isso esse contexto a reestruturação do movimento obreiro vai no sentido de apoiar a luta armada então a revolução cubana ela dá esse gás para que a luta armada comece ali na Guatemala porque até então haviam muitos grupos que trabalhavam na ilegalidade mas que ainda não aderiram exatamente a essa luta e é aqui que começa também a guerra civil e só um destaque porque apesar da de Cuba de Cuba ter dado esse gás para a luta armada também foi na Guatemala que foram treinados os mercenários para invadir a Bahia dos Porcos em Cuba então tem essas questões eu vou citar alguns movimentos que foram bastante relevantes ali na Guatemala nesse período a gente tem o Partido Revolucionário que surgiu em 57 o Movimento Revolucionário 13 de novembro o MR13 Frente Unida de Estudantes Guatemaltecos de 62 o Partido Guatemalteco do Trabalho que já existia mas que em 61 definiu pela luta armada e pela guerrilha e eles tentaram se organizar por meio de diversas frentes a Coordenadora de Ações Revolucionárias Frente Unida de Resistência Forças Armadas Rebeldes que é a FARC talvez seja a mais conhecida e a gente tem ali a sucessão de governos ditatoriais então eu não vou passar por todos eles mas retomando aqui a questão de Idígoras como o Marlon comentou ele fez eleições abertas Arevalo do Exílio se candidatou e quando ele chegou na Guatemala Idígoras sofreu um golpe então foi um golpe dentro do golpe e isso vai acontecer mais duas vezes ao longo da ditadura da Guatemala então realmente era um período de bastante instabilidade e é nesse período de Mendes Montenegro de 66 a 70 que a atuação de gangues paramilitares anticomunistas é permitida então eles tem carta branca para assassinar comunistas ou pessoas relacionadas com comunistas sem que qualquer coisa acontecesse com eles sem sofrer qualquer consequência a gente tem também muitos assassinatos nesse período de Carlos Manuel Arana Osório que em 1970 começa o que é chamado de primeira onda de terror então isso tudo faz com que a luta acabe recuando muitos membros importantes dessas associações de esquerda são assassinados que é um grande problema a questão de quadros e a gente tem com o general Lucas Garcia em 78 a repressão alcançando níveis sem precedentes a gente tem novamente esse contexto de deterioração dos meios de vida tem pessoas que estão ali constantemente protestando e tem comitês tem associações novas surgindo tem grandes greves ali a partir de 76 como a greve da Coca-Cola tem as jornadas de novembro de 77 em que mais 50 mil mineradores e campesinos vão às ruas da cidade da Guatemala e após a criação de mais um comitê o comitê da unidade campesina em 78 o governo fez o massacre de panzós em 29 de maio em que foram assassinadas 122 pessoas então a gente tem uma série de massacres e massacres a partir desse período acabam sendo uma coisa do cotidiano tipo ah, um massacre em tal lugar um massacre em tal lugar então a gente tem ali em 31 de janeiro de 1980 policiais que invadiram a embaixada espanhola que era ocupada ali por um grande número de camponeses indígenas que protestavam ali pela repressão sangrenta e foram 37 mortos só aí inclusive o embaixador então apesar da criação de todos esses comitês foi inevitável o refluxo da luta de massas e a gente também tem agora o Aníbal Guevara ele venceu as eleições também de forma fraudulenta então a gente tem sempre esse movimento eleições fraudulentas pessoas protestando violenta repressão basicamente isso e o Aníbal Guevara ele era bastante impopular e acabou sofrendo um golpe justamente porque o exército discordava ele era impopular pelas massas mas isso uma ditadura inteira todos eles foram mas como o exército os oficiais discordavam das ações dele então ele sofreu mais um golpe então a junta militar entregou o poder a Rios Monte que ele vai estabelecer censura estado de sítio tribunais especiais de fuzilamento ele vai continuar essa onda de massacres e vai intensificar inclusive sobre Rios Monte ele foi o único que foi condenado por genocídio mas a sentença foi logo anulada e teve que começar do zero e ele morreu impune então mas é isso para entender o governo dele durou um ano e cinco meses e tem registros estimativas de que tenham sido entre 10 e 20 mil assassinatos nesse curto período então só para entender quão violento foi esse governo e bom por descontentamento como eu falei o governo dele ele teve um ano e cinco meses e justamente porque ele também sofreu um golpe militar ele entrou no governo por um golpe militar e saiu também por um outro golpe militar então aí quem assume é general Oscar Humberto Merria Victores que ele vai dissolver a junta militar vai anunciar uma constituinte restauração da ordem e eleições democráticas então apesar dele realmente ter possibilitado a transição ele continua essa violenta repressão tanto que a gente tem em 85 Vinícius Cerezo que é do partido da democracia cristã que vai assumir o poder então por meio de eleições democráticas e etc mas isso em 86 mas a guerra civil vai se prolongar por mais 10 anos justamente também por esse perfil do Vinícius Cerezo que também era anticomunista e tudo mais então nesse contexto a gente tem o surgimento da União Revolucionária Nacional Guatemalteca o RNG que aglutinou então os principais grupos guerrilheiros do país então só para citar alguns mais conhecidos o partido guatemalteco do trabalho e as forças armadas rebeldes que eu já tinha mencionado e essa organização é a que começa as tratativas com o governo para a assinatura desse tratado de paz que vai acabar com a guerra civil então em 96 29 de dezembro pondo fim a esses 36 anos de guerra civil é assinado o acordo de paz ali por intermédio da ONU e os principais pontos são a anistia geral tanto para militares quanto para guerrilheiros um compromisso do governo de fazer essas reformas estruturais e um compromisso da guerrilha em abandonar a luta armada então sobre a ditadura era isso eu só queria trazer uma questão sobre a memória mesmo porque a comissão da verdade que foi feita em 97 ela foi basicamente boicotada os Estados Unidos recusaram entregar muitos documentos que eram essenciais para a documentação e tudo mais então ela foi feita existe o documento mas ele não tem tudo que poderia ter enquanto um documento de comissão da verdade então em 2005 com uma denúncia de explosivos perigosos num paió abandonado encontraram os arquivos da Polícia Nacional Guatemalteca e ali tinha mais de 80 milhões de documentos em pilhas assim se deteriorando e tinha registro de tudo tinha registro dos mais de 250 mil assassinatos e desaparecimentos tinha vídeos tinha fotos dos presos dos mortos não de todos mas tinha tinha muitos muitos documentos pessoais de pessoas que nunca mais foram vistas então tinha tudo isso ali guardado e isso foi organizado e foi feito depois a partir disso o informe do silêncio e a memória revelações do arquivo histórico da Polícia Nacional que saiu em 2011 da processão online até dei uma olhada ali e o mais interessante desse documento além de mostrar essa repressão é que ele esclareceu alguns pormenores dessa participação estadunidense nesse contexto porque além de ter planejado e articulado o golpe eles a CIA atuou ativamente na tortura dos guatemaltecos na tortura e na perseguição então eles tiveram essa atuação direta que foi feita por meio da USAID e a USAID a gente conhece aqui no Brasil pela interferência com a educação a gente tem os conhecidos acordos MEC e USAID então não foi só aqui que eles atuaram e sobre os asilados também a gente tem uma situação de desaparecimento forçado que é uma coisa que começa a ser feita ali na Guatemala mesmo o termo desaparecimento forçado são pessoas que vão buscar o asilo e de repente desaparecem então é isso em síntese o Estado ele usou dos métodos contra insurgentes mais violentos para controlar esses grupos que consideravam perigosos perseguiram não só comunistas como familiares de comunistas também e ex-ministros dos governos de Arbenz e Arevalo ainda que eles não tivessem mais atuação política nenhuma mas acho que é basicamente isso dessa parte da ditadura bom quando boa noite a todos em primeiro lugar meu nome é Luiz Felipe quando nós estávamos organizando a apresentação desse livro e do tema da Guatemala um dos principais dilemas que a gente precisou se debruçar era como abordar esse fenômeno do atual presidente da Guatemala ser o filho do autor que estávamos traduzindo ao contrário do que possa parecer nós não começamos a traduzir porque ele era candidato nós começamos a traduzir bem antes dele sequer ser candidato mas como que o que havia no sistema político da Guatemala no pós-ditadura após os processos de paz como foi colocado pela Jéssica que gerou um colapso daquelas instituições de tal maneira que permitiu a eleição de Arevalo que o Bernardo Arevalo que é filho do José Arevalo quando ele foi eleito as notícias nos principais portais era o primeiro presidente progressista em 40 anos o primeiro presidente de esquerda em 40 anos todas essas notícias então basicamente vou tentar demonstrar como a crise que se instala na Guatemala no pós-processo de paz nos governos democráticos que se seguiram foi levando a situação que a gente encontra hoje em primeiro lugar é importante levar em consideração que esses processos de paz ainda que eles tenham conseguido o fenômeno de apaziguar a Guatemala eles não trouxeram uma democracia pujante como foi por exemplo a democracia durante o governo de Juan José Arevalo eles trouxeram uma democracia que era basicamente uma não ditadura eles havia o respeito à lei o respeito às normas se fez uma anistia uma anistia muito parecida com a do Brasil ampla, geral e restrita tanto para torturadores quanto para guerrilheiros então uma democracia que gerou governos que não conseguiam corresponder ao tamanho da crise para ter uma ideia a Guatemala é um daqueles países em que a população uma parte considerável da economia do país vem não necessariamente dos seus produtos que ele vende como é os produtos a maior parte deles vem da agricultura mas vem principalmente de imigrantes guatemaltecos que vivem nos Estados Unidos as cifras inclusive as mais atuais de 2021 para 2023 a quantidade do PIB da Guatemala que é gerido que vem dessas remessas subiu de 16% para 20% o que para os economistas da Guatemala é mais dólares entrando mas para quem pensa o Estado da Guatemala é um sinal de que tem cada vez mais gente indo embora então é nesse cenário de crise que sim está que os governos democráticos vão tentar resolver isso eu não vou passar direto para a eleição do Bernardo vou contextualizar um pouco antes mas a crise que gerou essa possibilidade da eleição do Bernardo que diga-se de passagem se elegeu praticamente com uma única bandeira tinha várias propostas mas a principal bandeira foi o combate à corrupção o combate à corrupção generalizado na Guatemala e uma bandeira que na Guatemala que aqui a esquerda tem muita dificuldade de tratar e na Guatemala é uma bandeira que estava na mão da esquerda ele foi aquele que encapsulou o sentimento contra a corrupção do povo da Guatemala e por que isso? a visão do guatemalteco de que o principal problema da Guatemala é a corrupção começa a escalar a se potencializar muito a partir de 2006 no governo de Oscar Berger Oscar Berger ele encontra um cenário ao final do seu governo em que ele não consegue mais dar conta da corrupção todas as instituições foram para mais ou para menos corruptadas e ele convida a ONU a organização das nações unidas a instaurar uma comissão na Guatemala que é comissão internacional contra a impunidade da Guatemala que a sigla é SICIG só um parênteses aqui o termo impunidade é importante se frisar no caso da Guatemala porque ele tem tanto peso quanto corrupção aqui onde normalmente se fala corrupção no debate público lá a corrupção vem sempre junto com impunidade porque a ideia até quando é investigado e descoberto e condenado ninguém é preso então o sentimento de impunidade pega muito no guatemalteco médio então ele convidou essa comissão a SICIG Comissão Internacional contra a Impunidade da Guatemala para se instalar e ela começa os seus trabalhos a partir de 2011 2012 por aí o que acontece em 2011 a crise da segurança pública na Guatemala a crise econômica o fluxo migratório leva a eleição de Otto Pérez Molina um general vinculado a tudo que vinha da ditadura da tortura da perseguição ele se elege em 2011 porque os governos dos processos de paz em 96 até 2010 2006 2010 por aí esses governos democráticos mais ou menos democráticos mais ou menos tentando normalizar o país não conseguiram entregar respostas na economia na segurança pública e num voto de protesto a população elege Otto Pérez Molina Otto Pérez Molina por que é importante o governo dele aqui ele foi o primeiro presidente a ser devidamente responsabilizado pela atuação dessa comissão da ONU essa comissão da ONU ainda que na Guatemala seja um tema muito espinhoso porque é um ente extraterritorial internacional interferindo nas nossas eleições aqui mas para o povo da Guatemala ele era visto como um mal menor porque pelo menos quando eles investigam não tem como as instituições da Guatemala completamente cooptadas interferir eles investigam o presidente Otto Pérez Molina descobrem que ele tem descobrem um esquema de contrabando aduaneiro na Guatemala tocado por ele ele cai completamente ele perde completa popularidade e deixa eu pegar a data precisa aqui em setembro de 2015 ele renuncia no comecinho de setembro ele renuncia dois dias depois ele é preso então foi a primeira vez em que foi visto um presidente caiu por causa da corrupção e um segundo fator que é importante as denúncias da CICIG dessa comissão da ONU elas levaram isso para o debate popular e ocorreram uma série de protestos contra Otto Pérez Molina nessa série de protestos é onde é fundado o movimento Semente o movimento Semidia que é o partido do Bernardo Areval atual presidente então ele surge aqui ele surge nesse período e é aqui que forma esse partido é onde eles começam a ganhar a projeção nacional capilaridade nesses protestos de 2015 cai o Otto Pérez Molina não conseguiu entregar nada das suas propostas de segurança pública nada disso cai por um escândalo de corrupção feito por essa comissão e nas eleições de 2015 é eleito Jimmy Morales um comediante mais uma vez um voto de protesto o Jimmy Morales ele ganhou uma votação estratosférica ele teve 67% dos votos 2.393.269 votos 67% dos votos válidos mais uma vez um voto de protesto um comediante que tira sarro dos políticos que vai conseguir resolver os problemas e tudo mais e que não o governo dele é uma catástrofe completa e novamente essa comissão da ONU está no centro do governo dele o governo dele foi pautado pelo conflito entre essa comissão da ONU e o governo federal o governo do Jimmy Morales de 2016 ele tinha uma popularidade estratosférica mais uma vez essa comissão expõe um escândalo de corrupção e a popularidade dele despenca em 2017 e ele começa a investir a tomar várias medidas contra essa comissão da ONU querendo tirar ela da Guatemala o governo dele é pautado por isso então a gente vê o tema da corrupção ele tem sido o tema do debate público na Guatemala até hoje ele em 2017 e 2018 ele toma várias medidas contra essa comissão ele contrata escritórios de advocacia nos Estados Unidos para tentar fazer lobby no congresso para tentar tirar essa comissão da Guatemala ele faz num ato que ficou muito mal visto para a população da Guatemala ele cerca o congresso no dia da comemoração da independência com militares e com os caibiles que eram os paramilitares da Guatemala e a primeira vez ele traz eles de volta cerca o congresso quando o congresso ia falar da independência e eu fazer as comemorações formais da independência num ato e o exército junto com o Dimi Morales contra essa comissão da ONU e quando ele está completamente impopular no final do seu governo em 2019 Dimi Morales com aquela promessa de um comediante que vai romper com o sistema que devolta os políticos e tudo mais mais ou menos não consegue entregar nada ele no final do seu governo naquela ideia de que não vou reeleger ninguém que eu queira então vamos tocar assim ou passar boiada no final do governo ele unilateralmente rescinde o tratado com a comissão da ONU tira eles da Guatemala para que eles não possam expor os cânceres de corrupção nos próximos governos e ele assina um tratado com os Estados Unidos em 2019 se comprometendo a conter o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos e isso é isso é importante de se levar em consideração porque a Guatemala como a gente viu aqui na exposição do Marlon na exposição da Jéssica um país que os Estados Unidos tem muito interesse qual é a raiz desse interesse o fluxo migratório o fluxo migratório principalmente e o controle dessa mão de obra os Estados Unidos então pegando mais ou menos o contexto em 2019 ele assina esse tratado com os Estados Unidos ele tira essa comissão da ONU se compromete a conter o fluxo de imigrantes por quê? porque os Estados Unidos estavam tendo muita dificuldade em pressionar o México para conter o fluxo de imigrantes porque Andrés Manuel López Obrador presidente do México usava isso como uma moeda de troca se vocês dão o que eu quero eu contenho os imigrantes se você não dá eu não contenho então como estava muito difícil as conversas com o Amilo no México eles se voltaram para a Guatemala para transformar a Guatemala na expressão que o departamento de Estado usava era muro de contenção do fluxo de imigrantes e o Jimmy Morales ele se compromete com isso tem as eleições de 2019 em 2019 é eleito Alejandro Gemattei que é o vinculado a todo tipo de podridão da direita da corrupção que se puder imaginar dessa vez não necessariamente um voto de protesto tanto é que a votação dele não chega nem perto do que foi a eleição do Jimmy Morales mas o ganhou naquela naquela discussão mais uma vez de vou trazer paz pública vou acabar com os problemas da segurança pública ele tinha duas propostas que foram as que mais ressoaram na população que era legalizar a pena de morte e tratar as organizações criminosas como grupos terroristas então se elegeu assim como Otto Pérez Molina em 2011 ele se elegeu no tema da segurança pública em menos de um ano ele assume em janeiro de 2020 em novembro de 2020 a popularidade dele já despenca ele não consegue entregar na segurança pública escândalos de corrupção tudo o que se puder imaginar em novembro de 2020 talvez alguns aqui lembrem foi quando circulou até relativamente bem no Brasil a notícia de que atearam fogo no parlamento da Guatemala então foi no governo do GMT foi no caos generalizado naqueles protestos mais uma vez uma frustração completa com um governo que não conseguia entregar nenhum resultado daquilo que prometeu então há esse estrondo ele tomou ainda algumas algumas outras medidas esse estrondo foi em 2020 mas o governo dele e até 2023 até em janeiro desse ano que foi quando tomou posse o Bernardo ele tomou duas medidas que vale a pena considerar colocar aqui que foi que ressoaram pegaram muito mal ele prendeu o jornalista o jornalista José Rubens Amora que era responsável por expor os escândalos de corrupção tinha um jornal que era quem colocava no debate público dos escândalos de corrupção ele prende esse jornalista e ele reconduz para a procuradoria geral da Guatemala a procuradora Consuelo que vai ser um personagem importante atualmente no embate do Bernardo Arevalo com as instituições ele reconduz ela ilegalmente porque era uma aliada de primeira ordem dele e era quem investiga a corrupção então como não havia mais a comissão da ONU porque foi retirada por Jim Morales e agora novamente se aparelha o Ministério Público e ele reconduz ela que também pegou muito mal nisso chega a eleição de Bernardo Arevalo em 2023 como se deu em que contexto se deu essa eleição além das calamidades do governo do Alejandro Gemattei as eleições se deram num clima de constante contestação da sua legitimidade ou pelo menos da paridade de armas o Gemattei claramente trabalhou para que se elegesse alguém próximo do seu grupo político então por exemplo um dos principais candidatos que o que criticava o governo de Gemattei ele foi inabilitado ele não pôde concorrer perto do processo eleitoral começar e ele tinha uma alta popularidade mas ele não pôde provavelmente levando em consideração que outros candidatos como por exemplo o Bernardo Arevalo não teriam chance de chegar lá então se nós tirarmos um candidato competitivo contra mim eu vou conseguir definir melhor os resultados não contando com a força que o que o Arevalo teria então esse fator é importante se levar em consideração que foi candidaturas competitivas sendo retiradas e mais alguns pontos da campanha eu tentei separar aqui mais ou menos entre os conflitos na campanha na posse e no governo atual do governo do Bernardo Arevalo alguns pontos que seriam úteis inclusive para a gente aqui no Brasil ver os dilemas de uma eleição na América Latina algumas coisas que o partido do Bernardo Arevalo fez o movimento semídia ele foi marcado por uma alta presença nas redes sociais que aqui no Brasil por exemplo a gente associa a direita a direita que maneja para ver como não é um monopólio da técnica não está necessariamente com algum grupo político o movimento semídia que é o partido do Bernardo Arevalo ele dominou as redes sociais eram eles que debatiam eram eles que pautavam os debates então isso é importante se levar em consideração para ver o contraste com o Brasil que aqui é completamente dominado pela direita então tem muito tem muito a nos ensinar nisso um segundo ponto que deu muito deu muito prestígio ao Arevalo foi uma conversa com lideranças das igrejas evangélicas ultraconservadoras na Guatemala assim como são aqui ele foi naquela naquela conversa e ele foi ali para ser empredado na prática ele já tinha uma reputação de ser um político liberal assim nesses temas de costumes e tudo mais e ele não arredou o pé ele nas questões perguntava assim ah mas você vai liberar o aborto mas você vai fazer essas perguntas comuns que a gente ouve no debate público ele falava olha esses aqui são os meus valores vocês sabem quais são mas eu estou aqui para falar do combate à corrupção e essa firmeza em não arredar não se sentir intimidado em ficar até o fim com seus valores deu a ele uma visão positiva na maior parte da população para se ter uma ideia durante a campanha ele era questionado em todas as entrevistas que ele fazia essas entrevistas até tem no Youtube algumas dá de resgatar ele era sempre perguntado ah você vai ser o seu pai você vai ser o Juan Rosarello você vai nacionalizar tudo você vai e ele falava não eu não sou o meu pai o vínculo com o meu pai é o vínculo com a democracia que ele trouxe a Guatemala ele sempre focando então ele tentava se moderar ele falava que ele não era o pai dele mas ao mesmo tempo buscava se apoiar nesse legado do pai durante a campanha e sempre batendo no tema da corrupção nas pesquisas ele a primeira pesquisa que eu lembro de ter visto porque a gente como a gente estava traduzindo o livro quando viu que ele era candidato a gente acompanhou bastante esse processo eleitoral a primeira pesquisa que eu vi ele estava em oitavo estava em oitavo lá embaixo inclusive essa eleição gerou uma descredibilização completa das pesquisas das inquestas como se fala em espanhol porque ele estava em oitavo no dia anterior à eleição a última pesquisa que havia saído ele estava em quinto e quando termina a eleição ele fica em segundo lugar e vai para o segundo turno com a Sandra Torres que já tinha sido candidata três vezes que era a esposa de um ex-presidente então inclusive tem uma frase dele que ficou muito marcada na eleição ele fala nosotros no venimos a ganar enquestas venimos a ganar as urnas e aí todo mundo debochava dele quando ele falava isso e quando saiu o resultado foi catapultado essa frase para tudo que é canto porque meu Deus ele realmente ganhou as urnas então pegou completamente de surpresa todos os analistas da mídia comum e tudo mais foram pegos completamente de surpresa ele terminou o primeiro turno com 15% dos votos ele terminou o segundo turno com 60,9% dos votos ele ganhou 2.442.718 votos isso é mais do que o Jimmy Morales o candidato comediante que teve uma votação estratosférica ele teve mais votos do que o Jimmy Morales então o sentimento de anticorrupção de que precisamos de uma mudança foi muito forte nessa eleição e uma anedota que talvez seja interessante o Jimmy Morales que foi esse fenômeno comediante ele foi candidato ao parlamento nessa eleição nessa última eleição do Bernardo Arevalo e ele não se elegeu ele teve menos de 0,5% dos votos e ele não conseguiu sequer salvar o seu partido seu partido deixou de existir então para ver que a gente toma esses fenômenos mediáticos que surgem assim como se são invencíveis são gigantes e ele foi e hoje não conseguiu se eleger sequer para o parlamento então é uma eleição marcada por esse sentimento forte de renovação então ele ganha ganha a eleição e aí entra o drama da posse da posse que aconteceu agora em janeiro de 2024 tem uma frase se não me engano do Vargas que ele falava que no Brasil não adiantava só ganhar a eleição tinha que ganhar a posse também e daria de estender para toda a América Latina porque é uma dificuldade imensa a posse do Bernardo Arevalo os Estados Unidos teve uma postura muito ativa em garantir a posse do Bernardo Arevalo até fora do personagem digamos assim mas justamente porque na tentativa de não perder a Guatemala como um aliado na contenção do fluxo migratório então sempre foi com esse interesse quais foram os dramas da posse em primeiro lugar o constante medo de que o presidente Alejandro Gemattei não entregaria a faixa e não daria posse ao Bernardo Arevalo isso foi um medo constante no dia da posse a posse atrasou em nove horas ela aconteceu nove horas depois do que era ter acontecido porque o parlamento estava numa manobra tentando impedir que a posse acontecesse então todo esse todo esse estresse antes da posse a procuradora-geral procuradora Consuelo que eu havia falado antes que foi reconduzida legalmente pelo Gemattei ela caçou o registro do partido do Bernardo Arevalo então os parlamentares do partido dele tiveram que assumir como independentes eles não tinham partido então o conflito com as instituições da campanha do Bernardo Arevalo a anticorrupção indo para cima do Ministério Público e da Justiça foi muito forte inclusive essa a gente já vai entrar no governo dele mas essa procuradora ela continua sendo a procuradora-geral da Guatemala e ela continua indo para cima ela inclusive entrou com ações contra os juízes da Suprema Corte da Guatemala que reconheceram os resultados das eleições então um conflito interinstitucional completo em que o Ministério Público da Guatemala ele tem sido o rosto dessa institucionalização corrupta que impede o governo de fluir digamos assim então tiveram todos esses todos esses fatores e daí com ele empossado como presidente reconhecido assim que ele foi eleito ele foi reconhecido pela maior parte dos países da América Latina então tudo isso meio que foi razoável mas passado esse drama entramos no governo dele quando deixa eu pegar as porcentagens aqui quando ele assumiu nos primeiros meses de governo ele tinha 68% de aprovação o que tem acontecido nos últimos meses a população tem sentido um certo uma certa timidez nas medidas do Bernardo Arébola então ele ainda tem uma aprovação que é que é muito grande é 53 tem mais da metade da aprovação mas nessa tentativa de conciliar com o Ministério Público com as instituições ele não tem tomado todas as medidas que poderia ter tomado e que tem apoio popular para isso um jornalista agora me fugiu o nome dele aqui mas ele ele usou uma frase que eu achei bem elucidativa que o o Arébola por ter sido o Bernardo Arébola por ter sido muito acusado de ah ele vai nacionalizar tudo que nem o pai e tudo mais ele tem confundido a vocação democrática com o formalismo democrático então é uma frase que os jornalistas usaram porque ao tentar demonstrar que ele não é uma pessoa que vai nacionalizar tudo e tudo mais ele tem demonstrado um certo respeito às atitudes protocolares da democracia respeito às atitudes do Ministério Público que está atrapalhando o governo a revelia da lei então não mas ele tem demonstrado se eu for para cima do Ministério Público eu estou indo contra as instituições e aí você está achado de antidemocrático então ele tem demonstrado uma certa timidez nesse sentido ter sido enquadrado por esse discurso mas o mas que se fosse tomasse as medidas que precisassem tomar ele não teria essa visão no povo porque a mesma pesquisa que disse que depois de 5, 6, 7 meses de governo ele perdeu 15 pontos foi de 68 para 53 diz que a esmagadora maioria da população odeia a procuradora geral da Guatemala ela tem menos de 4% de aprovação e ela é vista como a inimiga número 1 do país então haveria condições de tomar essas medidas mais duras que o Bernardo Arevalo tem tido dificuldade de implementar até por esses problemas de como os parlamentares entraram como independentes alguns vão para o lado outros vão para o outro então no legislativo mesmo se todos os parlamentares colaboram os parlamentares do partido do Bernardo Arevalo ele tem uma minoria parlamentar então ele está em guerra com o executivo em guerra com o legislativo em guerra com o judiciário com o ministério público parte do judiciário e ele tem o executivo e ele não toma das devidas medidas necessárias para isso mas ainda assim mantendo uma popularidade muito forte e propondo mudanças importantes por exemplo ainda que ele não tenha tocado isso para frente ele propôs uma reforma da lei de criminalidade organizada que é uma lei passada nos governos conservadores para basicamente que flexibilize e permite que qualquer grupo possa ser enquadrado nessa criminalidade organizada e a lei orgânica do ministério público que dá uma inclusive o ministério público só um parênteses uma instituição que acaba exercendo um papel conservador em diversos países no Brasil na constituinte eles serão extremamente poderosos e influenciam na política e tudo mais e o mesmo drama a gente vê na Guatemala que essas duas medidas a reforma da lei de criminalidade organizada e a lei orgânica no ministério público são a reforma desses dois instrumentos jurídicos são confirma uma popularidade para ele mas que ele não tem dado todas as consequências possíveis assim e por ter por não dar essas consequências as forças conservadoras se sentem à vontade para manter as coisas como estão então por exemplo um dos maiores dramas que ele tem lidado no seu governo é que uma parte esmagadora do orçamento está comprometida com obras superfaturadas do governo de Gemattei e ele não consegue simplesmente falar assim não, não vamos executar essas obras eu vou rever tudo porque para mídia isso seria taxado de um direito democrático o certo seria entrar na justiça e questionar só que entrar na justiça a justiça está completamente com o ministério público com o regime então ele fica ele poderia romper teria apoio popular para isso mas fica tentando buscar um diálogo institucional com instituições que já demonstram que não querem nenhum diálogo então é o principal problema porque se parar para pensar o processo das obras superfaturadas na Guatemala as privatizações como aconteceram no Brasil o judiciário nunca é árbitro o judiciário é cúmplice então ele não apelar para recorrer ao judiciário seria sempre uma demonstração de de fraqueza de não apostar no povo inclusive só um parênteses o André Manuel Lopes Obrador no México ele está no 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 final do seu governo agora elegeu um assessor e tudo mais e agora que ele está no final do seu governo ele propôs uma mega reforma no judiciário no judiciário doméstico e os Estados Unidos emitiu uma nota dizendo que era muito preocupante isso porque o judiciário dos países latino-americanos é sempre um bom amigo dos Estados Unidos então foi uma ele inclusive suspendeu as relações com a embaixa sim exatamente então ele deixa muito claro o propósito que a cooptação do judiciário tem em todos os países da América Latina o Ambro inclusive suspendeu as relações com as embaixadas e tudo mais mas para ver que essa aposta no judiciário o judiciário vai reverter as privatizações no Brasil o judiciário vai rever as obras superfaturadas não o judiciário é cúmplice então esses são os dilemas que ele tem enfrentado ainda guarda uma grande popularidade ele não teve não despencou como foi o Jimmy Morales que foi do 100 ao 0 em pouquíssimo tempo ou o Gematê que também colapsou o governo já no primeiro ano ele mantém uma alta popularidade mas precisa corresponder a essas expectativas que só o tempo vai dizer se o se ele vai corresponder a essas expectativas ou não mas enfim esse é basicamente mais ou menos o panorama do que tem sido o governo dele como é que foi os dramas da posse o combate à corrupção que ainda mantém ele muito competitivo muito competitivo o discurso anticorrupção pega muito então basicamente seriam essas as considerações sobre o governo e daí já tentando encerrar só fazendo uma reflexão final sobre a importância disso da Guatemala para nós enquanto brasileiros enquanto latino-americanos porque muitas das coisas que a gente vê nesse processo são úteis para nós o que eu já falei ali é o uso das redes sociais por um partido de esquerda que é uma coisa que a gente é impensável a gente vê isso acontecendo de fato em um país mas por vários outros motivos também por exemplo uma anedota que eu achei interessante de trazer aqui é que o filho do Foster Dues que era o era o secretário de Estado dos Estados Unidos que atuou fortemente no golpe da Guatemala o filho dele era um brasilianista nos Estados Unidos ele escreveu vários livros sobre o Brasil então a gente vê o pai dele estava envolvido na Guatemala o filho se tornou brasilianista ele estudava o Brasil para a CIA quando ele morreu tudo isso veio à tona e alguns eu achei interessante trazer aqui alguns dos livros que o título de alguns dos livros que o filho do Foster Dues escreveu sobre o Brasil para vocês terem uma ideia o filho desse homem que arquitetou o golpe na Guatemala ele fez uma biografia do Vargas ele escreveu anarquistas e comunistas no Brasil em 1935 ele escreveu presidente Castelo Branco um reformista brasileiro a faculdade de direito da USP e a resistência anti-Vargas e Carlos Lacerda um paladino brasileiro então para vocês verem o Nildo falou no começo que não saberia se o DNA do Bernardo Arevalo está com o do pai está em linha com o do pai mas a gente pode dizer que o DNA da família é duro se está podre do pai ao filho porque o irmão também porque é um horror mas para vocês verem o pai vinculado com o golpe na Guatemala o filho estuda o Brasil estuda o Brasil para a CIA colocando esse tipo de livro então estudar a Guatemala permite que você veja todos esses aspectos da América Latina o caso do Brasil é o mais útil para nós mas por exemplo na Revolução Mexicana quando tem o colapso da Revolução Mexicana na decena trágica onde morrem a maior parte dos revolucionários e tudo mais quem dá o golpe que esmaga a Revolução Mexicana o Victoriano Huerta ele quando o golpe também colapsa o Pancho Villa consegue derrotá-lo ele foge do México num navio da United Fruit Company que foi quem fez o golpe na Guatemala então as coisas na América Latina estão bem relacionadas e estudando um país que muitas vezes não obviamente não está na mídia e tudo mais mas estudando um país como esse a gente vê a relação com o Brasil a relação com o México a relação dessas empresas que dão o golpe aqui ajudam um outro golpista ali e tudo mais e eu acho que para finalizar o caso da Guatemala ele se você compara por exemplo com o golpe na Revolução Mexicana o embaixador estadunidense que deu o golpe na Revolução Mexicana ele terminou a vida no ostracismo ele foi completamente hostilizado pela mídia estadunidense esse golpe na Revolução Mexicana foi em 1914 o Henry Lane Wilson ele foi completamente hostilizado morreu hostilizado pela mídia em 1914 e em 1954 o embaixador Pedro Foi foi completamente premiado recompensado pelo golpe na Guatemala então a Guatemala marca o momento em que um embaixador que dá golpe em um país latino-americano deixou de ser motivo de ostracismo para virar motivo de promoção então é por isso que isso da Guatemala tem esse impacto para a gente ver que ela marca o golpe na Guatemala marca o período de uma guerra contra revolucionária na América Latina como um todo para os Estados Unidos seria isso a partir da exposição do Mário da Jéssica e do Luiz Felipe eu queria primeiro registrar aqui o presidente do Jorge que coordenou junto com outros camaradas um coletivo de cidade e campo e revolução eram uns de arquitetura e outros do direito e que também se aproximou do IELA e a gente teve uma ampla colaboração mostrando que os estudantes sempre estiveram muito próximos das atividades do IELA atividades de natureza intelectual tal como essa que nós estamos vendo aqui e que fazia um breve comentário sobre essa última fase da Guatemala basicamente duas ou três coisas uma algo que o Luiz Felipe anotou aqui como a corrupção o combate à corrupção foi uma arma não da direita na Guatemala mas das forças de oposição isso tem que ser pensado como é que lá foi possível e como é que aqui nos anos 80 o combate à corrupção estava na mão da esquerda quer dizer a integração da esquerda na ordem burguesa ou aquilo que eu chamo administração democrática da ordem burguesa cuja expressão máxima aqui é o lulismo petismo etc implica em que a corrupção do estado passa a ser cuja expressão é labajato que vingou em vários países latino-americanos mas isso não quer dizer que a luta contra a corrupção não tem que ser uma bandeira da esquerda porque tem que ser uma bandeira da esquerda porque é uma denúncia do caráter de classe do estado essa é uma coisa importante segundo na linha do Luiz Felipe por que que as mídias foram muito bem usadas por Arevalo e aqui é uma coisa que parece que é do Pablo Marçal não tem nada que ver tem a ver com uma coisa fundamental não é a técnica não é o corte não é o recado político é o recado político não tem nada a ver com o meio ninguém é de youtube podcast corte internet isso é uma conversa mole qual é o recado que tu passa para a população não é o meio o meio ajuda potencializa etc mas vamos colocar claro se tu não tem o que dizer tu não viraliza esse é o problema por último uma consideração importante sobre Jean Matei em janeiro Jean Matei foi discursar na ONU etc e quis voltar para os Estados Unidos e olha a estatura moral do governo de Joe Biden do imperialismo o governo de Joe Biden impediu a entrada do Jean Matei nos Estados Unidos e disse sabe o que o Jean Matei era um diretor de um presídio foi responsável por assassinatos em massa lá se tornou presidente da república e um corrupto completo um homem do sistema e um homem de Washington mas o Washington não tem princípios tem interesses como dizia sempre repetia Fidel Castro e o governo de Biden sabe o que que fez quando Jean Matei pediu uma espécie ia viver nos Estados Unidos que era uma espécie de exílio para fugir dos tribunais na Guatemala o governo de Biden através de um sub do sub do sub do sub que é o Matthew Miller diz o seguinte o governo do Joe Biden do presidente Joe Biden não considera elegível para entrar nos Estados Unidos devido a sua participação em corrupção significativa e agregou informação confiável indica que Jean Matei aceitou propina na troca de desempenho de suas funções públicas eu estou pasmo Rompinelli quer dizer os Estados Unidos fomentam uma corrupção generalizada não tem imperialismo sem corrupção não tem multinacional sem corrupção da burocracia estatal de ministros não tem e os Estados Unidos eles se dão ao luxo de dizer corrompe o sujeito ele faz todo o jogo sujo e ainda depois joga ele dizendo não aqui você não pode entrar porque você tem que prestar conta sobre corrupção nos tribunais do seu país exatamente você aceitou a propina que eu te dei como é que pode isso é uma demonstração cabal da sua falta de caráter de princípios e que portanto você não pode entrar nos Estados Unidos então veja que esse exemplo da Guatemala estudar às vezes por efeito comparativo estudar outro país se aprende muito sobre a nossa política sobre a nossa política e tem um outro aspecto aqui que eles mencionaram a comissão da ONU de regulação e combate à corrupção mostra algo gravíssimo que é uma uma diminuição da soberania dos Estados latino-americanos como entregar para a ONU o combate da corrupção a mesma coisa a minustar no Haiti encabeçada pelo governo do PT de Lula e os generados como entregar para a minustar da ONU das Nações Unidas a soberania e a segurança do Haiti você veja como o tema da soberania não pode é o tema da extraterritorialidade porque a ONU tem tem alguns estados se os Estados Unidos não fizer as transferências financeiras para a ONU ele paralisa como paralisa a Unesco paralisa essas instituições uma no terreno da cultura outra na política veja como isso é perigoso e como essas conversinhas de embaixadores e órgãos isso tem que ser varrido num país soberano um país soberano não permite essa coisa não permite a ONU o E.A. minustar nada disso não pode e essa trama então guatemalteca ela é muito importante é despeito de Bernardo Aleva não ser um governo reformista e esse é um problema não é um governo de reforma de jeito nenhum agora tem esse problema grave que é o problema da migração que é um problema da Guatemala mas é um problema de El Salvador é um problema de toda a América Central e é um problema mexicano que é algo regulado obviamente pela política externa dos Estados Unidos e os Estados Unidos tem isso com muito zelo tanto é que no debate que está acontecendo vai acontecer agora nove e meia da noite entre o representante democrático do imperialismo que é a Câmara e o representante conservador do imperialismo que é o Trump um dos temas centrais é o processo migratório é o processo migratório que envolve toda a América Central envolve o México envolve vários países Equador Venezuela envolve todos os países latino-americanos em maior ou menor grau tem uma sim a posição da Guatemala é muito útil para nós que é a fronteira de um grupo migratório porque está logo abaixo do México e se o México não colabora é muito importante então ela se encontrou com o governador e esse foi o principal ponto mas o El Perre Andrés Manuel López Obrador colaborou com os Estados Unidos lamentavelmente e tem um acordo de política migratória então o México é esse grande portão para mas eu queria mencionar isso dizer que o Arevalo tem uma uma grande obra e um deles é esse livro aqui Istomania ou a unidade revolucionária da América Central é um pensador sobre a América Central tem os escritos políticos dele também é um autor de ampla quer dizer essa ideia de um intelectual e o poder que parece assim que inaugurou a era foi o Fernando Henrique no Brasil isso tem antecedentes na América Latina gigantescos um dos quais é Arevalo e é um pensador extraordinário o combate entre a sardinha e o tubarão o outro livro dele quer dizer e são livros de 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 crítica fecunda sobre a Guatemala América Central e sobre todo um conhecimento objetivo da política imperialista que é algo que se dissipou nessa esquerda liberal perdida do Brasil que é uma convicção antiimperialista completa que todo mundo que está aqui nesse território tem que ter quem não for um antiimperialista não é um homem de esquerda não é simplesmente assim se não tiver um antiimperialismo escrito no DNA na pele assim como uma coisa mais orgânica não pode se declarar de esquerda porque vai ser um vassalo do partido democrata ou do partido republicano tal como essa esquerda liberal encabeçada por Lula e etc é do partido democrata e a direita é do partido republicano nenhuma diferença objetiva só que sim o tema do imperialismo desapareceu e o livro que está publicado aqui e está havendo ali é a Guatemala A Democracia e o Império que significa o seguinte com o imperialismo não é possível democracia para lutar pela democracia tem que se lutar contra o imperialismo postulado básico agora veja pegue os documentos dos partidos que vocês gostam dos vereadorzinhos que vocês depositam voto e fé e veja o que eles dizem sobre isso veja os politiquinhos que vocês gostam assim de coração o que eles dizem sobre o sistema mas o sistema não aparece gente vulgar gente muito vulgar percebe então mas enfim nós estamos com a adiantada hora mas mesmo assim se alguém quiser fazer uso da palavra e eu queria diga por favor oportunidade de dividir a graduação também é muito bom ver eles primeiro terem sobrevivido o CCJ e não só para além disso está nos brindando com a tradução de uma obra muito relevante e eu tenho uma dúvida mais em relação a obra também e biográfica também é entender em que ano que essa obra foi escrita em que contexto que o autor estava em que contexto que ele estava vivendo e qual que era o propósito dele naquele momento em que ele escreveu essa obra basicamente o contexto aqui foi da invasão mesmo do golpe ele começou a escrever no dia 18 de junho de 54 na verdade no dia 20 de junho de 54 quando ele descobriu que os ataques aéreos os bombardeios eram de origem norte-americana e ele sentou para escrever e ficou sete dias e terminou no dia 27 de junho que como eu falei foi no mesmo dia em que a Arbenz que era o presidente renunciou ao poder então ele foi deposto então foi esse contexto e a ideia era denúncia é um texto de denúncia você lê e você sente assim é muito carregado de emoções sabe não é um texto que dá para dizer que seja acadêmico é um texto realmente que está buscando denunciar juntar essas articulações que estavam sendo feitas que ele estava vendo até pela experiência de ter sido antes presidente da Guatemala e de ter conhecimento de muita coisa de tentativas de negociação sobre o petróleo sobre o níquel que ele tinha impedido então uma série de coisas que ele sabia que estavam incomodando os Estados Unidos apesar de não serem tão óbvias na época para todo mundo então esse inclusive eu acredito que seja um grande mérito desse livro porque para fazer pesquisa para a fala de hoje eu busquei diversos artigos diversos trabalhos acadêmicos ou textos de historiadores e para entender esse contexto da ditadura porque não é uma coisa tão difundida assim também e encontrei muitas posições em que os autores compravam as ideias estadunidenses porque a gente tinha três grandes monopólios midiáticos era a Associated Press a United Press e a International News Service esses três monopólios ditavam tudo o que seria ainda assim hoje mas ditavam tudo o que seria divulgado eles construíam uma narrativa eles tinham esse papel e a gente teve enfim teve nesse contexto a conferência de Caracas e uma conferência na Unesco em que diplomaticamente os Estados Unidos conseguiram apoio para intervir na Guatemala então apesar dos outros países até latino-americanos defenderem a soberania nacional o princípio da não intervenção quando se deparavam com contrariar os Estados Unidos no voto eles simplesmente arregavam então a gente via países ele até coloca aqui ah porque fulano de tal país fez uma fala contra a intervenção mas depois votou a favor sabe isso é uma coisa que acontece justamente pelo medo eles estavam com medo e tinha essa narrativa que estava sendo construída há muito tempo de intervenção norte-americana e tal e tem nesse contexto a questão das armas que foi uma coisa que pesou muito essas agências de notícias espalharam que a Guatemala tinha recebido um carregamento de armas da União Soviética que era o primeiro de muitos carregamentos e que isso demonstrava aliança que as armas eram comunistas e etc só que na verdade como o Arevalo coloca aqui as armas eram da Suíça que basicamente o Arben só conseguiu comprar porque ele tinha o sobrenome suíço porque ele tentou ele e o Arevalo tentaram comprar armas em diversos países só que os Estados Unidos não deixavam ao mesmo tempo que na Nicarágua que tinha um ditador na qualquer outro país isso também tinha um ditador e eles tinham acesso a armas de ponta fornecida pelos Estados Unidos a Guatemala estava ali com essas armas antigas e sabia que precisaria se defender em algum momento tinha essa noção de que potencialmente não que sofreria um golpe um golpe etc mas que poderia precisar se defender e não tinha condições então sim Guatemala buscou armas mas não eram armas da União Soviética só que essa narrativa de que as armas eram da União Soviética eu achei em artigos atuais acreditando nisso não porque olha só veja bem apoiaram tais países apoiaram a intervenção mas é porque realmente representavam risco no contexto de guerra fria e etc então em síntese realmente a ideia do Araévalo era fazer a denúncia era juntar tudo que ele estava vendo juntar ali que eram coisas públicas realmente de jornais etc dessas conferências que estavam acontecendo colocar aqui a síntese e divulgar como uma forma de denúncia tipo olha só é isso que está acontecendo na Guatemala não caiam nessa narrativa imperialista então não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa não a Jéssica já expôs muito bem assim eu acho que só enfatizaria que o além de ser esse livro um livro de denúncia e tudo mais a forma com que ele tem a preocupação de documentar tudo mostrar como é que as coisas acontecem é excelente para você tirar aquela visão de que o imperialismo é uma coisa um pouco secreta ninguém sabe direito como é que funciona as pessoas falam em código e tudo mais sendo que ali as coisas aconteciam à luz do dia o embaixador Pedro Foy na Guatemala o embaixador estadunidense na Guatemala se reunia com os generais e eles iam até Honduras nas praias de Honduras negociar o golpe quando ele precisava intimidar alguém ele chegava com um revólver na cintura o embaixador estadunidense na Guatemala para intimidar assim não vai acontecer assim e deu então ele tira muito desse dessa visão que a gente tem que um golpe necessariamente é uma coisa secreta que tudo acontece nos investidores e não as coisas acontecem à luz do dia as negociações é ameaça é violência a mídia como a Jéssica colocou coloca uma narrativa e deu é aquilo que passa a vigorar o jornalista acha que está só fazendo o seu trabalho o diplomata acha que está só fazendo o seu trabalho mas quando chega na hora de um golpe cada um eles são enfilerados e colocaram o golpe precisa acontecer então façamos o que for preciso então ele é um livro muito útil para isso porque tudo isso é muito bem documentado e com relação à desinformação atual nessa pesquisa a gente encontrou vários textos alegando justamente que a United Fruit Company levou o desenvolvimento para certas regiões então é uma palavra que a gente já conhece há muito tempo a United Fruit foi lá construiu ferrovias mas eles não indicam que todo esse ferro foi construído a partir do sangue dos indígenas e das massas trabalhadoras da Guatemala então tem esse detalhe os americanistas eles gostam de colocar os Estados Unidos acima de tudo e mistificar a história por trás de tudo isso então o livro do Arevalo vai servir um pouco para desmistificar toda essa cortina de fumaça que foi colocada em cima do golpe da Guatemala queria também registrar aqui está conosco a Angela que é bolsista do serviço que é bolsista do IEL ele é aluna do serviço social e é responsável pela arte aqui dos cartazes está conosco aqui também e queria mencionar sobre o bloqueio midiático e sobre a manufaturação da opinião pública há pouco há dois anos o Varga Iosa escreveu uma novela que se está em português se chama Tempos Difíceis Tempos Récios em que trata algo fundamental esse pessoal que acha que tudo é mídia e tudo isso é ideologia e tem que ver como é que os meios de comunicação manufatura opinião pública e eis que a United Fruit Company levou para Guatemala o rapaz chamado Eduardo Berners quem é Eduardo Berners? É o sobrinho do Freud o cara que fez um livro chamado A Propaganda e que lá nos Estados Unidos nos anos 30 chamado pelas grandes corporações inventou uma coisa bem simples empoderar as mulheres traga esse discursinho que está aí por aí vagabundo fez isso como? Ele decidiu colocar uma mulher fumando que era um dado novo e começou a ser o mestre da propaganda e como Arevalo e a revolução guatemalteca queria entre outras coisas apenas dar para os trabalhadores guatemaltecos a legislação trabalhista que era vigente nos Estados Unidos é isso que constitui a revolução a revolução é dizer o seguinte essa multinacional que está aqui a United Fruit Company que atuava em toda a América Central mas especialmente na Guatemala também em Honduras etc o governo revolucionário o governo das reformas queria dizer o seguinte vamos aplicar aqui a lei do trabalho que vocês tem aí nos Estados Unidos isso bastou para dizer o seguinte isso é comunismo não pode porque aqui na América Latina tem que estar vigente a superexploração da força de trabalho muito bem para conspirar contra esse governo e dizer que esse era um governo comunista chamaram Eduardo Bernays Eduardo Bernays então foi lá e começou a produzir dentro dos Estados Unidos manufaturar a opinião pública segundo a qual o governo de Arbenz era um governo comuna e que colocava em risco a estabilidade democrática e o controle hemisférico dos Estados Unidos e foi publicar onde? nos jornais conservadores? não foi publicar no The New York Times que era o jornal mais liberal olha a operação como é que é é como se o rapaz estivesse publicando nessa coisa horrorosa que é a Folha de São Paulo não no Estadão sacou? dois jornalzinhos municipal ali de São Paulo mas vai lá publica na Folha porque aí a opinião democrática dizia se saiu na Folha é um pouquinho melhor Nelsinho sacou? então o Eduardo Bernays começou lá e começaram a produzir e aí faziam o seguinte como é que eles produzem? chamam lá um rapaz da Universidade de Harvard e dá uma conferência sobre os temas e vai na universidade vai nos meios de comunicação vai no parlamento vai nas televisões é assim que se produz lá em 1944 e hoje é a mesma coisa operação básica elementar produzida sistematicamente e o insuspeito Varga Iossa nesse livro Tempos Réstios não é Valdir? conta com detalhes essa operação através de um personagem que é uma mulher agente da CIA e que é a trama e que o Varga Iossa inclusive entrevista a entrevista mas a entrevista acaba na segunda pergunta porque a primeira foi se ela era de fato uma agente da CIA então ela pegou encerrou a entrevista e não falou mais com o Varga Iossa e ele conta em Tempos Réstios essa trama da Tempolteca um liberal como Varga Iossa um grande escritor obviamente mas retoma essa conversa e coloca aí Eduardo Berners que é um personagem importantíssimo da comunicação da manufaturação da opinião pública que era que não tem nada de novo o fato de ser pela internet pelo jornal pela televisão pelo rádio não tem nada de novo no mecanismo tem nos meios técnicos só é a mesma coisa então nós temos que tirar isso e voltar para a política como é que se ganha a maioria com a política percebe não é o Pablo Marçal uma novidade não tem novidade nenhuma seus idiotas que ficam dizendo isso eu fico louco não morro de infarto porque sou jovem que nem o povo que está aqui na mesa mas enfim queria agradecer a presença de todos vocês agradecer aos três que estão aqui a Eduarda que está em Porto Alegre e naturalmente não pode vir vocês dois que vieram de Curitiba que e não se estragaram no curso de direito e nem na pós-graduação continuam firmes você vê que é gente de respeito que nós temos que respeitar os três na pós-graduação não o Felipe também e queria agradecer a eles e só eu esqueci e eu queria pedir para vocês que rapidamente vocês lembrassem como é que esse projeto começou que eu esqueci eu estou esquecido tu vê como é que é nem me olhe com essa cara e me chamando de velho mas é isso começou no CCR não começou onde é que começou essa ideia não basicamente a gente estava no Ola no grupo de WhatsApp e o Nil do Lança preciso de gente para traduzir e era o Zavaleta não era o Arevalo era o Zavaleta a gente foi nós a Maria e o Maicon a gente traduziu o Zavaleta e depois a gente estava não vamos traduzir o Hernandes Aregui e tudo mais ele não mas o Arevalo e convenceu a gente a traduzir o Arevalo e a gente comprou a ideia e o Arevalo saiu até antes do Zavaleta que vai sair depois a gente vai precisar fazer mais uma revisão o Hernandes Aregui está aí o Hernandes Aregui é um grande esse Juan José Hernandes Aregui escreveu cinco livros na vida não precisa escrever mais e um deles Imperialismo e Cultura o outro A Consciência Nacional que está publicado em português uma edição antiguíssima e que foi lido quer dizer e que ele leu Álvaro Vieira Pinto nesse livro ele diz quando concluir o meu o que é a Consciência Nacional me chegou às mãos o livro Consciência e Realidade Nacional do Álvaro Vieira Pinto nosso grande filósofo e ele disse vou aqui estou com isso aqui e então nós estamos aqui eu não sei se isso vai rolar mas a tradução do Juan José Arevalo seria um um acontecimento editorial colocar esse grande filósofo marxista argentino em contato com ele tem cinco livros não precisa mais e sobretudo Imperialismo e Cultura é uma crítica devastadora ao cosmopolitismo cultural e contra o cosmopolitismo cultural e a imensa reivindicação da cultura argentina em particular também um filósofo teve um grande trabalho em rádio e um grande comunicador divulgador das ideias bueno muito obrigado a todos vocês e estão convocados para a nossa atividade de quinta-feira pela manhã às nove da manhã aqui com o Antônio Rizério muito obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí